Ei, gente, primeiramente eu peço desculpas pelo sumiço. O som aqui em casa por 72 horas foi esse aqui, ó. E a minha prioridade segue sendo os meus filhos. E eu sei que vocês me entendem porque muitos dos que estão com o peito apertado nesse momento pensam no futuro dos filhos, no futuro de quem a gente ama. E que futuro é esse que se apresenta? Difícil responder essa, mas a gente pode analisar os sinais. Sobre todas as manifestações que ocorreram e ainda ocorrem, eu tenho uns pontos muito interessantes. Entendeu o que eu disse? Não! Ah, é porque nas democracias, aparentemente, você pode ser preso pelo crime de opinião. E se você não for preso, você pode ter a sorte de ter só todas as suas redes sumariamente derrubadas sem nenhum prévio aviso. Você é silenciado e não pode mais retornar ao debate porque uma caneta assim decidiu. Mas quem diria que uma canetada não conseguiria reabilitar a moral de uma pessoa para que ela possa governar um país que tem o tamanho de um continente, né? Eu sei claramente e de forma explícita que eu não posso dar a minha opinião aqui. Mas será que eu posso dar a de um jornalista do UOL? Vamos ver o que ele disse em seu Twitter. Com a palavra, senhor Igor Melo. O ato golpista de hoje marca, na minha opinião, um novo momento na estratégia de mobilização bolsonarista que se tornou um grande problema para a democracia brasileira. E o primeiro ponto indicado por ele me chamou bastante atenção. Se liga. Eu já cobri muitos atos bolsonaristas desde 2018. Mas a de hoje teve aspectos inéditos. Pela primeira vez não foi preciso nenhuma convocação de figuras públicas do bolsonarismo. Nem Bolsonaro, nem os filhos, nem os deputados e senadores estavam pautando publicamente isso. A mobilização para os atos aconteceu quase exclusivamente por meios de correntes de WhatsApp e Telegram. Pulemos para o item 7. As mensagens de convocação tinham instruções bem diretas. Nada de menção a Bolsonaro. Só chamar o golpe de intervenção federal. Não manifestar pautas abertamente golpistas como o fechamento do Supremo. E as pessoas atenderam. As camisas e bandeiras do mito sumiram. Os ataques ao STF baixaram de tom e o canto intervenção federal era constante. Não houve ênfase em ataques à imprensa. Não ouvi nenhuma vez cantar em Globo Lixo. A postagem desse jornalista do UOL é muito longa. E quem quiser ler por inteiro é só procurar no Twitter dele que está disponível. Mas uma coisa ficou clara. Eles não fazem a menor ideia de quem é a liderança por trás dessa organização. E com meu filho doente em casa, tudo que eu consegui fazer foi observar. E cada hora se falava uma coisa diferente. O tempo todo as informações eram desencontradas. Um comportamento típico de uma falta de liderança. Comportamento típico de algo espontâneo. Cada um acredita numa coisa e se embasa por ela. Deixa eu mostrar uma diferença que eu reparei nas manifestações. Carta Capital 2021. Às vésperas do 7 de setembro, Moraes manda prender bolsonaristas. Ou seja, preventivamente. Identificado uma liderança negativa, cortou-se o mal pela raiz. Agora veja o G1 de 2013. Atos são maior mobilização sem líder da história brasileira, dizem analistas. Na quinta, 1,25 milhão de pessoas protestaram nas ruas em mais de 100 cidades. Especialistas ouvidos pelo G1 buscam explicações para manifestações. Foi meio aquele meme do Cascão, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Hoje, olhando pra trás, era só um povo no limite. Foram três anos de panela de pressão. E pensando nisso, chegamos à fala de hoje do magnânimo. Público eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão... Aí, voltando na postagem do jornalista do UOL, quem são essas lideranças a serem reconhecidas? Como é que vai ser esse negócio de separar o povo que deve ter a sua indignação legitimada de alguém que fomenta atos antidemocráticos? Como é que isso vai acontecer? Bom, esse será um capítulo novo dessa democracia, ou nova democracia que estamos ainda lendo pra saber onde os nossos direitos terminam. Mas a gente vai se atualizando. O que podemos ver é que a picanha prometida virou uma metáfora. E eu não tô brincando. Como assim, você achou que era uma picanha de verdade, picanha de comer? Era só uma metáfora, meu amigo. A Venezuela e seu ditador estão mega felizes? Afinal, Maduro diz que Nine concordou em retomar a agenda de cooperação entre Brasil e Venezuela. O UOL diz que líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deu parabéns pro Nine. Boa sorte. O problema é que ele não é um líder, né? Ele é um ditador. Ah, o Ortega. O Ortega também mandou cartinha dando parabéns pro Nine. Achei fofo. E nada previsível. A Petrobras... Vixe! O recado do PT sobre a Petrobras que assustou investidores. Em post no Twitter, Gleisi Hoffmann indicou que modelo de condução da petrolífera no próximo governo, Nine, pode ser bastante diferente do atual. Aí a Petrobras e o mercado olharam aquilo e fizeram. E quase que eu esqueço. O PT quer mudar as diretrizes das Forças Armadas. Admite, genuíno. Ex-deputado condenado e preso no escândalo do Mensalão defendeu um discurso forte pra impedir reações. Contado para o Ministério da Fazenda, temos aí um duplo twist carpado. 2016. Meireles. Prioridade é conter aumento de despesas públicas. Meireles em 2022. Haverá aumento de despesas públicas em 2023. E pensar que mesmo após um ano de Nhon e Batoré travando o Congresso, dois anos e meio de pandemia e mais uma guerra, A imagem que eu preciso deixar registrada é que mesmo após tudo isso, Bolsonaro colocou o Brasil com a quarta menor inflação do G20. O nome disso é gestão e nós estaremos bem aqui pra dizer. Eu avisei. Aliás, agora mesmo enquanto a gente tá conversando, o PT tá propondo uma PEC pra furar o teto de gastos com algo entre 100 e 200 bilhões. Pensa numa responsabilidade fiscal que atrai investidores. Então, é o contrário disso. E sabe onde essa PEC cai? Na mão do Congresso. Migremos agora pra esse outro aspecto importante. Eu ouço de todos os lados uma positividade que alegra o coração. Dizem que seremos a maior oposição que o PT já viu. E seria interessante olhar por esse lado, já que o PT de fato tinha como oposição o PSDB, que depois descobrimos não ser uma oposição, até o ponto que Alckmin se torna vice do Lula. Dessa vez, a oposição é pra valer. Estaríamos de fato em cima, olhando tudo o que eles estão fazendo, fiscalizando, informando a sociedade. Vai dar certo! Aí eu li essa matéria aqui da Folha. Só conciliação sem punição não basta para evitar a volta de Bolsonaro. Criadores da máquina de ódio, de gêno-hemicídio e de golpismo precisam ser punidos. Tá, mas isso aí é só a mídia, né? Vamos ver o que dizem os parlamentares do PT. Humberto Costa. O bolsonarismo precisa ter um fim. Ele estimula o que há de pior nas pessoas. As consequências da política do ódio são imensas e afetam todo o país. Então eu tenho sérias dúvidas se conseguiremos ser uma oposição, pois a matéria da mídia diz assim. Lula diz que irá governar para 215 milhões e retomar o diálogo com poderes. Porém, o seu discurso após a vitória foi exatamente esse. Agora nós vamos para o outro lado para falar. Eu falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Não existe espaço para a direita. Com meio Brasil não tem conversa. Não existe espaço para a direita. Com meio milhão de Brasil não tem conversa. Foi o que ele disse. Os caras querem nos causar uma extinção democrática. Eu acho que eu posso falar assim sem ser censurada. Ah, Bárbara, mas temos um congresso novo. Eles estão com medo dessa renovação, por isso estão desesperados. Sim, concordo. Até a página 2. E a página 2 é essa aqui. Folha, não faremos oposição a Lula de jeito nenhum, diz Luciano Bivar. Presidente do União Brasil diz que partido está disposto a colaborar em nome da democracia. Aí você pode me dizer que Bivar é centrão e que nunca podemos contar com ele. E aí eu te mostro isso aqui. O tempo. Viana diz que PL não vai fazer oposição burra ao governo Lula. Senador, aliado de Bolsonaro, fala em bom diálogo com PT no Senado e diz que existem direitas diferentes. Não, caro senador. Segundo o próprio Lula, não tem conversa alguma com a direita. E quem disse isso foi ele, não foi eu. Aliás, para deixar isso ainda mais claro, vamos colorir o desenho? Pacheco liga para Lula e diz que presidente eleito terá toda a colaboração do Senado. Eu poderia dizer que eu fiquei surpresa com isso, mas segue sendo totalmente esperado. Aliás, vocês lembram do orçamento secreto? O temido e criminoso orçamento secreto que era muito pior que o mensalão? Aqui eu vou ter que dar prints porque foi até divertido de ler. A matéria da Folha de ontem era Centrão e aliados de Lula aceitam negociar mudanças em emendas de relator. Emendas de relator. Oi? Aí o Sapaguedes foi lá dizer, dá uma olhada. O orçamento secreto agora é emendas de relator. Isso é imprensa. Continuem empurrando mentira e hipocrisia pela goela das pessoas. Depois não entendem por que surge tanto maluco acreditando mais na tia Josefina do que é em vocês. E de forma inacreditável, a Folha respondeu. Caro leitor, obrigado pelo contato. A Folha sempre usou emendas de relator em sua cobertura noticiosa. O termo orçamento secreto é usado por colunistas de opinião. Aí você pensa assim, né? Será que eu tô ficando doido? E volta nas matérias pra poder conferir se procede. 9 de agosto de 2022. Folha informações. Saiba o que é e como funciona o orçamento secreto. O que você faz numa hora dessas, meu caro amigo? Você põe o nariz de palhaço ou enfia a cara na terra pra esperar passar? Me conta, como é que você se sentiu vendo a redação da Globo? Aquela redação que produz notícia aprovada pelo Ministério da Verdade? Desse jeito aqui, após as eleições. E aí depois eles não entendem por que muitos de nós, preferem se informar e acompanhar a política por mídias não oficiais permitidas pelo Ministério da Verdade. E aqui eu fecho esse ponto 2, trazendo um alerta imenso pra todos. Crie um perfil no Twitter, no Instagram, no Getter, no Facebook, seja onde for. Garanta que aquele voto que você deu pro seu deputado, ao seu senador, seja cobrado pra te representar. Porque é isso que diz a Constituição. Não, o poder emana do povo através dos parlamentares que ele elege. Se o seu parlamentar te prometeu representação e te entregar projeto próprio de poder, exemplos do que vai acontecer estão aí, né Joyce? Frota, Daiane Pimentel. Precisamos ser conscientes do que pode acontecer. E agora eu vou levantar possibilidades pra que elas sejam bem claras. Cenário que Lula é empossado e tem que lidar com um Congresso majoritariamente oposição. Pra aprovação de pautas, ele vai tentar governar por decretos que podem ser respaldados pelo Judiciário, que em algo assim acabaria anulando o Legislativo. Quem segura esse BO? Pela Constituição? O Senado. Tem um outro cenário onde o Lula consegue dobrar o Congresso que, como o Bivá já chama o cara pra entrar na piscina dizendo que a água tá ótima, né? E temos que lembrar da filosofia de Emílio Surita, que certa vez disse ir pro Kim Catacoquinho. As velhas raposas vão te pegar, te dar uma cracada e você vai sair de lá dizendo Pô, que puta cara legal. Nós já vimos isso acontecer. Nesse caso, a quem recorrer? A você mesmo. Ou eu preciso voltar aqui e te lembrar que em 2016 a maioria do Congresso não queria derrubar a Dilma. Parlamentar se borrou inteiro do povo na rua e por mais que tentem nos desacreditar, é só disso que político tem medo. De um eleitorado furioso e jurando que não vai ter reeleição pra você. De novo e de novo. Fizemos isso nessas eleições. Né, Bozela? Delegado Valdir? Nereu Crispim? É isso que a oposição faz. Fiscaliza, denuncia, aponta, expõe. E de mim vocês podem esperar não sangue nos olhos. Porque isso eu já tinha e nunca fui embora. Mais um levantamento e acompanhamento diário de todo o legislativo eleito. Cada fala, cada posicionamento. E eu me comprometo a mostrar pra vocês o que que os nossos funcionários estarão fazendo com o voto que demos a eles. Com a confiança que demos a eles. Com a esperança que depositamos neles. Aqui no canal, a ordem do dia é trabalho. E se vocês se divertiram com o espetáculo circense que foi aquela CPI, se preparem. As comissões oferecerão muito mais conteúdo de qualidade. Cada reunião, cada contradição, cada movimento será registrado, observado e acompanhado. O brasileiro mais do que se interessa por política. O brasileiro virou um apaixonado. Há os que torciam pro canal acabar? Meu amigo, nós apenas começamos. E a partir de hoje, nós vamos deixar a meta aberta, atingi-la e depois dobrá-la. E nós vamos fazer isso juntos porque seremos nós a mudança que queremos ver no mundo. Eu realmente acredito nisso. Sobre o presidente Bolsonaro. Nesse momento eu não vou levantar hipóteses porque não dá pra gente fazer análises do que a gente não sabe. Se de fato o cenário for esse que se apresentou, Bolsonaro será o nosso líder. Eu imagino que ele estará mais disponível para conversas, para estabelecer posições, instruir e criar lideranças, reestruturar os erros partidários. Eu vejo o presidente nesses quatro anos viajando para todos os lugares, expondo todas as amarras que o seu governo foi submetido. O histórico para comparação está aberto. Como se comportará o judiciário com Bolsonaro fora da cadeira? Será que a lei, a Constituição, muda conforme muda o presidente? Vamos ter toda a paciência do mundo para ver, registrar e apontar. E vamos ajudar o presidente Bolsonaro mostrar isso para o mundo. Em 2018 engatinhávamos. Em 2021 aprendemos a andar. Na hora de correr nos empurraram e a gente caiu. Mas a gente se levanta. A gente já sabe correr. Até 2026 vamos voar. Tentaram nos enterrar. Só não sabiam que éramos sementes. Nada vai mudar o que já começou. No próximo vídeo, voltamos à nossa programação normal. Até breve.